Gaúcho velho Que estou dançando com a mulher mais bela Quero ver se ela quer meu coração Sou rio grandece com muita paixão Sem dançar de estoura, sem riscar salão Gaiteiro amigo, toque no compasso Porque nesse passo quero amanhecer Tome mais uma e acelera o pole Pois meu cobre é mole, doce o seu cachê Segura! Só vou na festa onde tem gaiteiro Muito churrasco e bom chimarrão Eu danço tudo que o gaiteiro toca Quanto mais chinoca, mais eu acho bom Eu danço chote, danço rasqueado Sou apaixonado por um vaneirão Gaiteiro amigo, toque no compasso Porque nesse passo quero amanhecer Tome mais uma e acelera o pole Pois meu cobre é mole, doce o seu cachê Sou conhecido em todo o rio grande Não tenho orgulho, nem conheço luxo Tudo que faço tem que ser bem feito Gosto de respeito e sou bom gaúcho Danço com a loira, danço com a morena E a chinoca pequena que aguenta repuxo Gaiteiro amigo, toque no compasso Porque nesse passo quero amanhecer Tome mais uma e acelera o pole Pois meu cobre é mole, doce o seu cachê Sucesso Boa noite Brasil Estamos no ar ao vivo com mais um programa Viva a Vida E começamos o programa com muita alegria Porque estamos na Páscoa Feliz Páscoa pra você e pra toda a sua família E durante este tempo pascal Nós vamos nos alegrar muito Porque Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente Aleluia Deus abençoe você, obrigado pela sua audiência E hoje o programa vai ser sensacional Capricha! Mais um modão maestro Daquele gauchesco que a gente pode dançar Como é que é, qual vai ser, qual é a próxima E aí, tchau! Sucesso Nasci na pampa azulada e da minha terra eu sou o peão Estampa de índio campeiro que foi criado em galvão Um gosto do cheiro do campo e do sabor do chimarrão E de dobrar boi bravo a fialo nos dias de marcação Gosto de fazer um outro se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Segura, Brasil! Tá aí! Os monarcas, os serrâneos João Luiz Corrêa Um abraço pra todo o povo gaúcho Deus abençoe vocês Meu sistema de gaúcho é mais ou menos assim Uso um tirador de pardo arrastando no capim Eu uso uma bombacha larga com feitiço do melhor pão E um trinta ao correr da perna com palma e meio de cano Gosto de fazer um outro se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Segura, Brasil! Vai! Um abraço pras minhas velhinhas Beijo, saudade demais Já, já nós estaremos juntos, se Deus quiser Gremudo que sacode arreio Engancho só na paleta Pois as esporas que eu uso Tem veneno na roseta Tem um preparo de doma Trançado com perfeição Que é pra fazer qualquer ventena Saber quem é este peão Gosto de fazer um outro se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena O dia em que eu não puder aguentar mais o repuxo Talvez o rio grande diga lá se foi mais um gaúcho Mas enquanto eu tiver força Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Vamos ver se esse pedrinho é bom mesmo Vai lá Vai lá Vai lá Mas de novo a introdução Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vamos ver aqui comigo, vamos pegar o TP aqui, esse TP aqui não falha, esse aqui é bom que esse não falha, por isso que às vezes é bom ter essas coisas assim. Eu estremeci, quase que morri, quando recebi sua linda carta, e com tanta dor fazia clamor que do meu amor sente muita falta, estou refletindo e fiquei sabendo, e você sorrindo se despedindo. Mas quem ama mesmo vingar não sabe, às vezes passa por um covarde, em dar guarida a quem lhe traiu, pode voltar aos braços meus quando quiser, deixe que falem que sou um homem sem temporal, deixe que o mundo contradiga o meu intento, o que não pode é nosso amor ter um final. Eu estremeci, quase que morri, quando recebi sua linda carta, que com tanta dor fazia clamor, e com o meu amor sente muita falta, estou refletindo e fiquei sentindo, e você sorrindo se despedindo. Mas quem ama mesmo vingar não sabe, às vezes passa por um covarde, em dar guarida a quem lhe traiu, pode voltar aos braços meus quando quiser, deixem que falem que sou um homem sem moral, desde que o mundo contradiga o meu intento, o que não pode é nosso amor ter um final. Muito bem, deixa eu aproveitar a oportunidade pra mandar um grande abraço aqui pro meu amigo Nilcinho aí de Mogi, obrigado pelo carinho Nilcinho, sei que você está me assistindo, Deus abençoe você, tá bom meu irmão? Bom, fazendo uma pausa, pra gente poder falar um pouquinho sobre a nossa vida, nessa pausa é a hora que os músicos sentam pra descansar, e a hora que você que está em casa dançando comigo também dá uma paradinha pra dar aquela descansada, e escutar hoje qual é a mensagem que Jesus Cristo tem pra mim e pra você. Bom, estamos falando, nesses últimos tempos, de tribulações. Meu irmão, minha irmã, as tribulações são as situações mais difíceis que encaramos em nossas vidas. Mas eu quero dizer pra você, nesta noite, que qualquer que seja a tribulação, ela é muito necessária para o nosso amadurecimento. e eu estou convencido disso, o homem e a mulher só crescem quando eles sofrem. Mas padre, isso é sado masoquismo, quem gosta de sofrer, de apanhar, não, mas não estou falando sobre isso, eu não estou dizendo isso, não adianta, se não sofremos, não amadurecemos de jeito nenhum, por isso, que o sofrimento e as tribulações são necessários, é uma pena, mas é a mais pura verdade. Quantos de nós, que vivemos hoje, em tribulações, em nossas vidas, e dizemos para nós mesmos, e para as outras pessoas, que Jesus nos abandonou. Ah, padre, Deus me abandonou. E sabe que às vezes a impressão que eu tenho é essa mesmo, que Jesus está dormindo. Pois estamos vivendo esse problema, essa situação, e quanto mais o tempo passa, ela piora. Parece que Deus não está nos ouvindo. Alguém me dizia por esses dias, padre, nós vamos para o segundo ano da pandemia, e ao invés das coisas melhorarem, parece que está piorando. Cadê Deus? Por que Deus não resolve em questão de segundos esse problema? O evangelho nos diz, é um dos evangelhos que mais gosto. Vou procurar aqui. Vamos ver onde é que está, Marcos. Achei. O evangelho nos diz que Jesus sobe numa barca com seus discípulos. Eles estão em alto mar, estão navegando. Quando de repente, desce sobre eles uma grande tempestade. Eles são jogados de um lado para o outro. Dá para imaginar o desespero daqueles homens no meio daquela tempestade. Tamanha. E vendo que Jesus dormia. A palavra diz que Jesus estava dormindo na proa do barco. Então, os discípulos achegaram aos berros, até Jesus, angustiados, e gritaram, disseram, Senhor, salva-nos. Nós estamos perecendo. Senhor, salva-nos, porque nós estamos perecendo. Quantas vezes chegamos desesperados na igreja. Às vezes, pela primeira vez. Chamamos, clamamos Jesus Cristo com tanto desespero que até choramos. Quantos e quantos de nós desesperados gritamos, Senhor, eu estou vivendo uma grande tempestade na minha vida. Senhor, eu estou vivendo uma grande tribulação. Senhor, eu estou diante de Ti, porque só aqui eu encontrarei a resposta. Senhor, eu estou aqui hoje, porque essa é a última, a única e grande chance e grande solução para a minha vida. Angustiados, dizemos assim, o Senhor precisa me ajudar. O Senhor precisa me tirar dessa barca. Aonde tem uma tempestade grande, muito grande, e sozinho eu não dou conta. O Senhor precisa me tirar desse sofrimento, porque eu não consigo sozinho de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, Senhor, acorda, olha para o meu problema, olha para a minha situação, olha para o meu desespero. Quantos de nós pensamos, rezamos, gritamos, dizemos e pedimos assim? Quantos de nós que estamos nos sentindo assim, exatamente como os discípulos na barca com Jesus? Ora, apesar de estarem com Jesus Cristo, a quem eles já conheciam, já o tinham visto com seus próprios olhos. Eles tinham visto Jesus realizar as curas, os milagres, curas e mais curas. Eles, ainda assim, na hora do desespero, da tempestade, eles duvidaram. Eles gritaram, acorda Senhor, acorda porque estamos perecendo. Eles também não tinham ainda fé suficiente para acreditar que Jesus Cristo estava ali. E se Ele estava ali, nada de mal poderia lhes acontecer. É como cada um de nós, que vamos à igreja, vamos à missa, vamos ao culto, participamos dos encontros, conhecemos Jesus Cristo na palavra, na Eucaristia, mas na hora do aperto, na hora da tempestade, na hora da tribulação, a gente não consegue acreditar e ter uma fé grande. Quantos e quantos de vocês dizem assim, eu tentei Padre, mas minha fé é muito pouca. Pois é, eu sei que você tentou, mas que Jesus é esse que você serve meu irmão? Que Deus é esse que você conhece e ao mesmo tempo se desespera a cada passo? Talvez você me responda assim, mas Padre, a minha fé ainda é muito pouca. A resposta de Jesus aos seus discípulos foi exatamente essa. Para que esse medo? Gente de pouca fé. Está aqui. Para que este medo? Gente de pouca fé. Que pena que eu e você todos nós precisamos das tribulações das tempestades dos problemas para reconhecer na nossa vida quem é Jesus Cristo afinal infelizmente quando tudo está muito bom eu não quero nem saber quem é Jesus Cristo quando tudo está às mil maravilhas quando eu tenho tudo nem me lembro de Deus nem me lembro dele não me interessa saber quem é quem é Jesus Cristo e nem onde está Jesus Cristo que pena que pena que esperamos a dor, o sofrimento, a solidão o desespero o medo para procurar Jesus Cristo por que que não procuramos Jesus também quando tudo está muito bem é preciso confiar meu irmão é preciso ter fé testemunhar o que Jesus fez e faz na nossa vida então peça para ele Senhor entre lá na minha casa entre naquele lugar passa a frente desta situação me ajuda Senhor a fé precisa ser firme é preciso ter confiança ora sempre nos questionamos Jesus Cristo será que chorar desesperar vai resolver alguma coisa a proposta hoje é esta melhor ajoelhar-se diante de Jesus e dizer Senhor eu sei que eu tenho pouca fé mas eu creio firmemente que tudo vai se acalmar afinal de contas Jesus não faz nada pela metade ele faz por completo é na tempestade que a presença de Jesus Cristo é fiel ele não te decepciona não e ele nem vai te decepcionar sabe por quê? porque você tendo Jesus em sua vida você vai sofrer sim você vai ter problemas sim você passará por tribulações sim porém com uma grande diferença a presença de Jesus na embarcação da sua vida vai fazer com que se ele está no barco ele fará o mar e a tempestade se acalmar quem tem Jesus Cristo no barco da sua vida tenha certeza de que não está isento dos problemas e nem isento das tribulações das doenças das dificuldades porém onde está Jesus Cristo nada de ruim acontece ele vai te ajudar a resolver os seus problemas dando forças para vencê-los o seu lugar é onde está Jesus Cristo meu irmão porque sem ele você não pode absolutamente nada e mais se Jesus estiver no barco da sua vida você pode até balançar mas afundar nunca porque o homem decepciona Jesus Cristo jamais vai decepcionar você curva a tua cabeça fecha os teus olhos um minutinho põe a mão no teu coração e deixa o Padre orar por você deixa o Padre rezar por você estamos na semana da Páscoa Páscoa significa a passagem da morte para a vida e você até quando vai continuar morto morta eu dizia recentemente que mortos não são aqueles que morreram e que deixaram esta terra para a vida eterna é preciso rezar pelos mortos que ainda estão vivos é preciso rezar pelos mortos que não conhecem Jesus Cristo e são muitos esses muitos mortos que não conhecem Jesus Cristo e não conhecendo Jesus Cristo vivem constantemente a vida da desgraça a vida da decepção a vida da depressão da angústia e do sofrimento Deus não te quer sofrendo Deus não te quer na depressão Deus não te quer na solidão Deus não te quer na desgraça Deus nos criou para sermos felizes Deus te quer feliz Deus te quer sorrindo Deus te quer um homem e uma mulher renovado e renovada Deus te quer um homem novo a palavra de Deus hoje para você é esta eis que faço nova todas as coisas ressuscita meu irmão com Jesus Cristo muda de vida seja um homem diferente uma mulher diferente faça diferente tome posse da palavra que diz a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira ou seja a glória da sua vida nova a glória da sua mudança da sua conversão será muito maior do que a vida primeira do que o passado Deus esquece todo o seu passado Deus quer saber do hoje e o futuro a Deus pertence preocupe preocupa-se com agora viva o hoje viva o agora faça diferente abandone a sua vida de tristeza de angústia de sofrimento bata no peito e diga eu quero ressuscitar com Jesus Cristo eu quero ser um homem diferente eu quero ser uma mulher diferente você pode fazer isso comigo agora se você está em casa na sua sala ajoelhe-se e eu quero orar por você e pedir que Jesus Cristo vivo e ressuscitado entre na sua casa entre no seu coração e na sua vida e faça você um homem novo e uma nova mulher Senhor Jesus Cristo pelo poder do teu nome do teu sangue eu me coloco Senhor de joelhos e me prostro aos teus pés Senhor diante da tua presença nesta noite me prostro diante da tua presença vivo e ressuscitado e coloco Senhor nas tuas mãos cada um destes teus filhos e filhas que estão me assistindo agora Senhor de qualquer lugar do Brasil e do mundo visita Senhor cada pessoa que se encontra neste exato momento me assistindo Senhor mas visita também aquelas pessoas que estão nos hospitais Jesus aqueles e aquelas que estão tristes que estão deprimidos que não sabem mais o que fazer das suas vidas Senhor retira esta pessoa Jesus do fundo do poço e faz deste homem um novo homem e desta mulher uma nova mulher pelo poder do teu nome do teu sangue Jesus vai curando e vai transformando a vida desta pessoa esta pessoa que também está prostrado agora diante da televisão na tua casa clamando pelo teu poder clamando pela tua cura clamando pelo teu milagre eu profetizo eu determino pelo poder do teu nome do teu sangue Senhor que esta pessoa está sendo curada agora que esta pessoa está sendo transformada agora por favor Jesus não olhe para os nossos pecados eu sei Senhor que eu sou uma pobre miserável criatura eu sei Senhor que eu sou um pobre pecador mas eu confio na tua misericórdia e na tua graça e tenho certeza que neste momento nesta oportunidade eu quero e posso te comunicar a estas pessoas porque eu não perco a oportunidade de comunicar Jesus Cristo neste momento Senhor eu peço vai e visita esta pessoa visita esta casa visita esta família leva para esta casa Senhor que está me assistindo a paz a prosperidade a fé o amor a esperança leva para esta família esta família talvez que esteja vivendo um momento de dor porque perdeu um parente um amigo um irmão um filho um pai uma mãe um marido uma mulher quem quer que seja entra entra Senhor na vida deste coração aflito entra Senhor na vida deste homem desta mulher que está desesperado e desesperada e que não sabe mais o que fazer vai lá Senhor e derrama a tua graça derrama a tua paz derrama o teu amor derrama a tua cura derrama o teu milagre e derrama a tua libertação eu te abençoo meu irmão no nome de Jesus Cristo eu derramo sobre a tua vida a graça de Deus e peço que a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão meu guia retira-te Satanás e nunca nos ofereces coisas vãs é mal o que tu nos ofereces bebe tu mesmo do teu próprio veneno a morte foi vencida Jesus ressuscitou Deus o amor a fé a esperança o bem a caridade sempre vence o mal que todo mal caia por terra no nome de Jesus Cristo e eu te abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém eu quero ser Senhor amado como um vaso nas mãos do oleiro quebra minha vida e me faça de novo eu quero ser eu quero ser eu quero ser um vaso novo que música é essa? que música é essa? antes de continuar antes de continuar eu queria fazer aqui os meus agradecimentos bom antes de mais nada eu quero agradecer imensamente ao querido apresentador Celso Portioli do SBT que me convidou para estar neste domingo de Páscoa no SBT no programa Passa ou Repassa e foi muito divertido foi muito gostoso foi muito gratificante estar lá com ele obrigado Celso Portioli pelo seu carinho pelo seu respeito com o que você me tratou você e toda a sua produção então um beijo e um abraço e uma benção muito especial para você para sua família para minha querida amiga para minha querida amiga Helena também lá do SBT e todo o pessoal lá do SBT do programa Domingo Legal eu pedi inclusive para que a nossa produção fizesse aqui um resumozinho um breve videozinho da minha passagem por lá porque o Celso foi muito carinhoso com a Rede Vida fez questão de agradecer a Rede Vida ao Neto e por isso eu faço questão de soltar aqui um trechinho para quem não assistiu depois procura para assistir e ver o Padre Alessandro levando torta na cara é o que o Felipe perguntou? pera um pouquinho como é que é o negócio? qual é o coletivo de porcos? como é que é Felipe? qual é o coletivo de porco? ah coletivo de porco chama-se Felipe esse é o coletivo é então e se eu errei não é da sua conta também esse não é problema seu solta o VT vamos lá isso esse esse foi o momento mais importante do programa alguém me dizia assim padre domingo de páscoa é é o padre no programa levando tortada na cara o padre devia estar celebrando uma missa em vez de estar levando tortada na cara quem falou isso não me acompanhou durante a semana toda porque eu celebrei quinta-feira quinta-feira de manhã depois vamos mostrar o vídeo quinta-feira de manhã estive na catedral com meu bispo Dom Pedro e os padres à noite eu viajei para São José do Rio Preto celebrei a missa na quinta-feira à noite na mesma noite depois da missa eu voltei para São Paulo para Mogi das Cruzes de São José do Rio Preto cheguei aqui em Mogi na sexta-feira três horas da tarde fiz a celebração da paixão na mesma sexta-feira à noite celebrei a Via Sacra no sábado à noite celebrei a missa da Vigília Pascal no domingo de manhã fui para o SBT e domingo à noite voltei para celebrar a missa que foi transmitida inclusive aliás quero agradecer a audiência nós tivemos cerca de oito mil pessoas assistindo a nossa missa simultâneo durante todos os três dias do Tríduo Pascal as quinta, sexta, sábado e domingo durante o Tríduo Pascal então quero agradecer inclusive a audiência de vocês que assistiram pela internet com exceção de quinta-feira que eu celebrei na Rede Vida e aí eu queria dizer para algumas pessoas o seguinte que eu nunca vou perder oportunidade para comunicar Jesus Cristo jamais ainda que eu tenha que levar torta na cara não se perde oportunidade de evangelizar nunca afinal de contas é muito simples é muito fácil evangelizar no meio de comunicação aonde as pessoas já estão predispostas a ouvir por exemplo aqui na Rede Vida nas TVs religiosas se evangeliza com mais facilidade porque as pessoas estão predispostas a ouvir elas já ligam a Rede Vida a Canção Nova a TV Aparecida e outras mais já predispostas a escutar a ouvir a rezar é muito importante evangelizar as pessoas que estão predispostas ou seja quando você vai celebrar a missa na igreja todo mundo que está lá está predisposto a escutar o padre é super importante evangelizar quem está predisposto mas é muito mais importante evangelizar aqueles que não estão predispostos eu admiro por exemplo o padre Fábio de Mello todos os padres comunicadores Reginaldo os nossos padres aqui da Rede Vida o padre Marcelo o padre Juarez o padre Marcos admiro todos eles mas uma admiração muito especial ao padre Fábio de Mello que conseguiu entrar num lugar aonde muitos padres não conseguiram evangelizar evangelizar as pessoas os artistas as pessoas ricas as pessoas que são tidas como pessoas importantes parabéns quer dizer não só eles é lógico mas ele tem essa facilidade de andar nesse meio eu sou bem popularzão mesmo mas quando eu estou lá nos bastidores de outros canais de televisão como o SBT como outros canais que já tive oportunidade de ir eu percebo a importância de ter uma figura como nós ali ainda que seja um programa de entretenimento porque nos bastidores por exemplo eu quando terminou o programa o Carlos Bertolazzi o Pyong já me conhecia a Renata e os outros dois integrantes como chama o outro rapaz o André gente boníssima eles vieram no corredor e disseram poxa vida padre que sensacional você é o máximo meu que legal como você é divertido é isso mesmo é disso que as pessoas precisam e tal eu falei poxa que legal que bacana mas o ponto forte o auge do programa não foi a tortada na cara que eu levei até porque isso é uma brincadeira e ainda vamos fazer aqui também eu vou fazer o passo ou repasso aqui no programa no nosso programa vamos fazer aí você Felipe eu faço questão de fazer uma pergunta para você responder e errar porque eu quero te dar a tortada para você ficar no seu cantinho e não se meter onde você não é chamado se resuma a tocar esse violão essa viola e aí então é o seguinte voltando o auge foi quando o próprio Celso disse padre dá uma benção para nós para este povo que está precisando eu estava pensando em que momento eu poderia fazer isso então hoje eu acordei quando estava rezando na minha capela ali meditando sobre como foi meu final de semana de repente eu recebo a frase uma mensagem de uma religiosa que eu tinha mandado o link para ela de uma freira mandei o link para ela e ela escreveu assim padre Alessandro irmã Celina serva do amor misericordioso moja das cruzes uma freira idosa inclusive já de uma certa idade mas com coração jovem ela que me conhece desde pequeno desde criança me viu crescer ela escreveu assim parabéns nunca perca a oportunidade de comunicar Jesus Cristo então esta aqui foi a oportunidade que eu tive de estar num programa de televisão de uma TV aberta de grande audiência assim como a Rede Vida foi a oportunidade que eu tive de comunicar Jesus Cristo milhões de pessoas foram abençoadas neste dia então pra mim o programa valeu só por isso quero agradecer ao carinho das pessoas que entenderam isso e quero pedir a Deus que abençoe algumas pessoas que infelizmente não entenderam isso que só se preocuparam com um momento em que eu falei que merda como se isso fosse um palavrão eu sou tão espontâneo que eu digo isso com tanta facilidade já digo isso tantas vezes faz cinco anos que eu estou na televisão e pra mim a coisa mais simples é dizer nossa que merda isso daqui mas existem sempre um ou outro que não consegue entender isso e a gente reza por essas pessoas mas eu quero agradecer imensamente mais uma vez ao neto que quando soube que eu fui pra lá me disse assim Padre Alessandro isso é muito bom vá mesmo leve lá a bandeira da Rede Vida e levei a bandeira da Rede Vida e a prova está aí o próprio Celso Portioli mandando um abraço e agradecendo mas acima de tudo a bênção que pra mim foi muito importante é nesse momento em que eu paro tudo como eu faço aqui a gente brinca xinga dança pulo e tal vende produto e tem que vender mesmo porque senão o programa não fica no ar e a gente faz tudo isso tem todo o entretenimento é o que eu disse para o Celso bênção meu programa é um programa de bênção e de entretenimento tem todo o entretenimento mas o mais importante do que o entretenimento é a bênção são as pessoas que são abençoadas por isso solta o VT vamos lá diretor obrigado mais uma vez diretor obrigado mais uma vez ao nosso querido Celso Portioli o nosso abraço para o Celso e para toda a produção do programa Domingo Legal bom quer levar a tortada agora ou no próximo programa? futuro é uma incerteza capricha vai lá conhece essa vai lá tem que olhar pra câmera tem que olhar tem câmera 1 câmera 2 câmera 3 você olha pra essa câmera aqui a 2 e eu olho pra 1 tá certo? bonito meu amigo me pergunte o motivo da minha tristeza pois no mundo que vivemos o futuro é uma incerteza se sorrimos se cantamos se nós fomos felizes demais amanhã talvez tudo se acabe e o ontem não volta jamais quem já foi amado igual eu fui quem amou na vida o quanto amei perdeu o prazer pro seu amor vai chorar o quanto eu chorei de mim vamos pro nosso intervalo comercial e voltamos já já fique ligadinho hein não sai daí não voltamos já já segura é um prazer o que é um prazer é um prazer é um prazer